Meu nome é Larissa, eu sou mãe da Antonella. Antonella tem hoje um ano e três meses. E quando eu busquei o acompanhamento da Cíntia, Antonella tinha um ano e um mês. Quando a Antonella estava com três dias para completar um ano e um mês, ela não comia praticamente alimento algum e vivia extremamente dependente da fórmula. Ela fez uso de fórmula infantil sempre e ela tomava aproximadamente uns 700 ml. Quando chegou o dia 5 de maio, agora em 2019, ela resolveu que não ia mais tomar leite. De maneira alguma, quando ela via a mamadeira, ela se desesperava, ela chorava. E foi então que a gente percebeu que ela não ia beber mais leite. E eu entrei em pânico, porque ela não comia mais nada. Imaginei, essa criança vai adoecer, vai ser horrível e o que eu vou fazer? Mas eu já conhecia o trabalho da Cíntia e então busquei acompanhamento com ela. A gente iniciou o acompanhamento e tudo transcorreu muito bem. Foi incrível a mudança da Antonella, assim. E muito se deu a minha falta de segurança para conduzir a introdução alimentar dela. E foi esse o trabalho primordial da Cíntia, eu acredito. E eu sempre conto com muito amor para as pessoas que quem salvou a introdução alimentar da minha filha foi ela. Eu recomendo muito o trabalho da Cíntia. Hoje a Antonella come super bem, ela tem uma boa interação com o alimento. Nós comemos em família, ela adora o momento da alimentação, ela fica feliz, a gente come bem. É muito tranquilo e é prazeroso para todos nós. Eu sempre digo que quando a Antonella for mais velha, eu vou poder contar com ela com o coração cheio de amor. Como eu falo hoje, que a Cíntia salvou as nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Cíntia.